Fala aí galera do YouTube, belezinha? Aqui quem tá falando é o restanho, estamos com o MAPAEA novamente. Moçada, agora eu troquei de caminhão, estou com um Ford Cargo 4030. Ai meu Deus do céu, como é que eu faço uma dessa rapaz? Então vamos lá, estamos com 4030. Bandido hein moçada. Tá bandido hein. Lanterninha de LED e tal. Olha lá. Ó, bandidaço, bandidaço. Pranchinha aí ó, coisa chique hein. 4030. Os escapamento lateral. Show de bola. Galerinha, então vamos lá, MAPAEA, estamos saindo da cidade de Toledo. Vamos passar por um trecho novo que estará presente no MAPAEA 4.1. E vamos até Maringá, vamos passar por Campo Morão e Maringá. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Cargo 4030 que está com uma alteração na bomba injetora. Originalmente ele tem 303 cavalos. Ótimo. Não sabia que o senhor cruzava por aqui não. E está com 320 cavalos com essa alteração da bomba. O que não é muito né moçada. E nós vamos levar produtos químicos para Maringá. Lá para a TNL virtual. Deixar meu abraço para a galerinha da TNL. Moçada que recentemente, não muitos meses atrás, fez dois anos em existência. Show de bola. Deixar meu grande abraço para o Mr. Bruno. O homem da voz de locutor de rádio no Mundo TS2. Então vamos lá. Sentido... Eita! Sentido Cascavel. Quase dei uma bobeira ali. Fui para o Sepo, hein moçada. Você que está chegando agora e não assistiu os meus vídeos do Volvo N10. Então esse é um perfil que eu tenho há muito tempo no ETS2. E ele está no nível 94, mas é no nível 94 andando mesmo. E ele é um perfil que ele usa o Runs Map e o TSM mais o Mapa.E.A. E ele estava abandonado porque essas junções dos mapas não estavam funcionando. E eu fiz um trabalho... Bem extenso para fazer uma atualização funcional deste perfil. E ainda tem muitos bugs para corrigir, muita bugueira para fazer a correção. Principalmente dos caminhões, tem muita falha, muito erro. Então eu estou usando para fazer vídeos diferentes para a galerinha aqui do canal do Mapa.E.A. Mas ele é uma base de teste, uma base exclusiva. Essa é uma base que nem o restante da equipe do Mapa.E.A. tem. Essa é uma base minha mesmo. E o que servirá para fazer os próximos vídeos. Para mostrar coisas diferentes para a galera. Para não ficar rodando só com os mesmos caminhões. Opa, vou aonde, Restain? Vai aonde, tio Restain? Para não ficar rodando com os mesmos caminhões sempre. Para trazer mais conteúdo variado. Esse cargo 4030 foi feito pelo Felipe Sampaio. Há muito tempo atrás. Esse interior ele foi aproveitado do Xtreme Tracker 2. Que legal, hein? Olha a moçada que bacana. Ele foi aproveitado do caminhão FL7, se eu não me engano. O Felipe fez algumas correções. Correções nos relógios, posições ali. Adicionou esse DVDzinho aí que fica passando as coisas. Porque na época nós não tínhamos interior de cargo modelado. Então esse aqui como... É razoavelmente parecido, né, turma? Nós acabamos usando. Então vamos lá, porque nós temos... 188 quilômetros para chegar lá. Vamos ver se a gente faz em uma viagem ou a gente faz em duas viagens, moçada. Para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, porque o cargão 4030 está valente. 19 toneladas de produtos químicos nas costas. Vamos que vamos num trecho novo aqui, moçada. Essa junção de Cascavel a Campo Mourão. Até vou mostrar no mapa aqui. Essa junção de Cascavel a Campo Mourão. Vai... Vai completar uma junção que faltava, porque... Antes, se você estivesse nessa região aqui, você tivesse que ir para Apongas e Apucarãs. Você tinha que dar toda a volta lá para o Pudentópolis, né. Ia ficar uma viagem gigante na vida real. Não é assim. Então... Vamos lá, carguinho. Rebenta o moído aí. Vai vendo o moído. Acelera, filho. Então agora fica mais um acesso mais... Mais correto. Estamos, inclusive, subindo a 369. A pena que eu estou fazendo o trecho à noite, mas... É um trecho que ficou bem... Bem agradável de dirigir. Mas a noite é bacana, porque dá para mostrar os olhos de gato. Que nós importamos do ATS. Inclusive, ele é funcional, né. A hora que você... Passa em cima deles... O caminhão chacoalha. O carguinho está... Está valente, hein. Está mais valente que o Vorvão, né. É, mas ele está com a... O Volvo estava com motor de 275 cavalos, né. E... Esse cargo está com um motor com uma bomba aberta de 320. O que... É diferente, né, Marcelo. É diferente. Agora vamos ver na subida como é que ele vai se comportar. Lembrando que o cargo tem uma transmissão, esse, né. O 4030 tem uma transmissão de 10 velocidades da Eton. Com 5 velocidades na caixa baixa e 5 velocidades na caixa alta. Bem parecido com a configuração da transmissão da Scania 112. Onde a primeira é para baixo, quinta é para baixo, sexta para baixo, décima para baixo. Agora estou em oitava. Vocês viram que a... E é uma característica dessa transmissão mesmo. Estava em décima, lá perto de 80. Em oitava eu estou aqui perto de 40. Então é realmente uma diferença bem grande. Mas é normal. Nessa transmissão é assim mesmo. Caixa baixa é bem... É bem reduzida. Na caixa alta ela é mais... Mais longa. Peguei sétima, moçada. Esse caminhão aqui ainda é da época que não existiam os penduricalhos, né. Então funcionais, né. Então você está vendo o dado ali e a mangueirinha, mas eles são rígidos, né. Eles são só objetos dentro da cabine, não são funcionais que nem agora. Nossa, e eu socando luz alta na galera, moçada. Oh, meu Deus do céu. Ninguém avisa o tio Restanho. O tio Restanho está dando luz alta na moçada. Nossa, subiu. Aliás... 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 Nossa, a subida não acaba mais, rapaz Mas a gente está chegando perto De Campo Mourão Vamos ver se a oitava vai Vai, né Lembrando, turminha Dia 15 de setembro Lançamento da versão 4.1 Do Mapa.E.A Que contará com Quase 240 cidades brasileiras Então você que roda no ETS2 E quer rodar no mapa brasileiro O Mapa.E.A estará disponível Para download versão 4.1 Aqui no canal Então peço A todos os senhores que Façam o download Aqui no canal do Mapa.E.A Se vocês Baixaram as versões anteriores Em outra fonte Que não aqui no nosso canal Eu peço que vocês Venham até o nosso canal Para baixar a versão oficial do Mapa.E.A Dessa forma vocês Ajudam o projeto Incentivam o projeto A nossa equipe A continuar Seguindo e fazendo Hoje o Maior mapa brasileiro Para ETS2 São 240 cidades Aproximadamente Vai dar um pouquinho mais Um pouquinho menos Eu não lembro agora O valor total Mas O mapa está muito grande Turma Está muito grande Tem muita cidade Dá para você rodar Muitas horas Muitas horas mesmo No ETS2 Isso totalmente gratuito Para vocês Galerinha Vocês não pagam nada Para baixar o Mapa.E.A A única coisa Que nós pedimos É que vocês Incentivem o projeto Desabilitem o Adblock Para o canal do Mapa.E.A Para que O seu view Para que a sua visualização Ela seja rentabilizada Para nós E a gente assim Possa ganhar Os créditos do YouTube Nossa O que é isso Meu jovem Vamos lá Força na peruca Cargo Vamos embora Então Vamos embora Tem um rio aqui Ponte sobre o rio Ivaí Extensão 320 metros Então Passamos o rio Ivaí Galera Esse Esse caminhão Na primeira vez Que eu joguei com ele Eu até Acho que eu tenho Na minha frota Um cargo desse Cara Ele é um Ele é um caminhão Gostoso de jogar Por incrível que pareça Ah mas ele é fraco O restante Não Ele é fraco Mas ele é um caminhão Gostoso de jogar Quando você pega Cargas mais Pesadas Aí Óbvio Você vai sofrer Um pouco mais Mas Quando você pega Cargas mais leves É um caminhão Bem gostoso de jogar Eu Curtia e curto Bastante jogar Com ele Talvez Acho que pelo fato Da transmissão Uma transmissão Sem muita Complicação Só tem o botão Da transferência É um motor Que trabalha Com o regime Um pouco mais alto Motor antigo Bomba injetora Você vê que A faixa verde Dele começa Em 1300 E vai até 2200 O que é Alto Comparado Com os caminhos Atuais Mas lembrando Que ele não tem Um motor Tão potente Assim Motor de 8 litros Se eu não Estou enganado Mas que Para a função Do cargo Aqui Faz a função Então vamos lá Estamos chegando Na cidade Do Fernando Toledo Amigo nosso Que jogava Automobilismo Virtual Conosco Lá na Liga Da V-Race E que Joga MAPA Também É grande Fã Do MAPA Esperava Ansiosamente Pela cidade De Maringá Falando nisso Eu descobri Campo Mourão Não descobri Turmal Eu passei Pé do perímetro E não descobri Eita Nós Tem que arrumar Esse perímetro Da cidade Eu tinha que ter Descoberto Campo Mourão Que coisa Maringá Dez quilômetros Show de bola E a dez quilômetros Eu descobo Maringá É Tá bom Tá bom Tá bom Dá pra reclamar Não Vamos lá Que nós estamos Chegando Cidade Do Toledo Careca É Eu sabia Que o Fora O 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 Muito Piadista Na época Das corridas Do AVI Ele Ele vivia Pegando o pé Do Toledo E o Toledo Pegava no pé Do John É óbvio E E Teve uma época É Que eles Ficavam Fazendo as brincadeiras De Fora John Fora Toledo Né Hashtag Fora John Hashtag Fora Toledo E O John Deixou Uns Uns Easter Eggs Aqui Na Cidade Maringá Mas É óbvio Né O Toledo Toledo Sabe Que É só Uma Brincadeira De maneira Nenhuma É Depreciativa É a Forma Que O John Tem De Dizer Que Que Gosta Da Pessoa Né Que É Amigo Da Pessoa Quando O John Sacaneia Você Quer dizer Que Ele Gosta De Você Não Faz Isso Comigo Nossa Passou Moçada Então Vamos Lá Eu Com Meu O Cargo Cargo Véi Tudo Maluco Esse Cargo É Doido Rapaz Ó Tem Até Um Letra Digital Ali Show De Boa Mapa E E A Finalizar Essa Entrega Aqui Você Não Se Esquece De Deixar O Seu Like Se Você Vou Fazer Mais Um Víde Com Esse Cargo E Se Vocês Quiserem Ver Mais Vídeos Com Ele É Só Deixar A Mensagem Nos Comentários Fechado Moçada Foram 218 Km Com 129 Litros Então Não Deu Nem Dois De Média Principalmente Por Daquela Subdona Moçada Estamos Indo Para o Nível 95 Abraço Para Vocês Tio Restor Vai Dizendo Adeus Fui Tio